oi abençoados vaninha passando aqui hoje para mais um blogzinho do dia caso você não seja inscrito no canal se inscreva para ajudando o canal a crescer mais e já deixa o seu gostei provoquei tá dizendo quando eu gostei do blogzinho assista gente o anúncio do começo do vídeo é muito importante para receita o blog qualquer coisinha do canal crescer mais aí tá bom o que estou passando aqui hoje para passar uma novidade para você gente acabou esse negócio de sabão e não endurecer vaninha descobriu um segredinho aqui pra vocês sabões perfeitos com soda podendo ser feito até com óleo vai nos próximos dias e para o canal gente um sonho um sonho sabões ficaram aqui qualquer um vai poder fazer então ele vai vir com ele dois formatos dando ideia para vocês até com óleo novo sabão vira pedra podendo ser com álcool sem álcool gente eu vou falar eu antes e depois dessa receitinha no canal assim que a receita for para o ar eu vou voltar com ela aqui para vocês e colocar uma virada na câmera agora só um minutinho abençoados olha aí a receita que a vaninha falou eu acabei de fazer ela ela já tá aqui quase duro como pedra e essa receita é só três ingredientes vocês não vão acreditar mas eu vou falar para vocês agora vocês vão poder fazer tanto sabão com óleo novo como óleo de fritura no mesmo formato nunca mais vai falar vaninha sabão não endureceu sabão acabei de fazer ele tá quente ainda já tá duro gente então vocês fiquem atentos no canal receitinha indo para o ar eu volto aqui coloco o link dessa receita a gente anota tudo sabão ficou um sonho só pra vocês ficarem atentos no canal e tá acompanhando aí tá bom abençoados no mais fiquem com deus até o próximo vlog receita vaninha mostra tudo aí pra vocês tá bom